Uma frase cada vez mais repetida por muitas pessoas é Tudo que eu não gosto de você, eu corrijo em mim. Por um lado, essa frase nos mostra que, tendo consciência de que algo é indevido, nos policiamos para não fazê-lo. Por outro, como podemos julgar que aquilo que não gostamos, necessariamente, é errado? Cristo nos ensina a não julgarmos o próximo, evitarmos coisas que nos incomodam, desde que elas sejam erradas, e isso é muito bom. Mas precisamos somar o cuidado de não termos um comportamento julgador. Afinal, quem disse que somos certos de tudo? Perfeito somente é Deus. E aí precisamos pedir a Ele que nos ajude a sermos cada vez melhores, respeitando o próximo, arrancando nossa vaidade, fazendo-nos humildes e abertos a aprender, sem julgar o nosso próximo. Evitar certos comportamentos é importante, repito, desde que não tenhamos a arrogância de fazer isso com atitudes de superioridade, que humilham ou até deturpam a civilidade que devemos ter. Até mais!